Bom, vamos falar aqui rapidinho agora um pouco sobre teoria básica dos conjuntos, a primeira delas, a relação de pertinência. A relação básica entre um objeto e um conjunto, ou seja, lembra, o objeto é o elemento de um conjunto, é a relação de pertinência, ou seja, se você tem um elemento e um conjunto, a relação de pertinência vai falar o seguinte, esse elemento está ou não dentro do conjunto, tá? Ou seja, ela dá uma regra que permita decidir se objetos arbitrários pertencem ou não a um conjunto. Para isso a gente vai utilizar os símbolos de pertence, quer dizer que o elemento está no conjunto, ou o símbolo de não pertence, quer dizer que o elemento não está no conjunto, tá? Então se A está no conjunto A, perceba aqui, ó, elemento letra minúscula, conjunto letra maiúscula, então se esse elemento pertence a esse conjunto, a gente usa essa anotação, A pertence a A. Se ele não está no conjunto, então a gente usa essa anotação aqui, ó, A não pertence ao conjunto A, tá bom? Exemplos. A gente pode falar que nesse conjunto A aqui, ó, formado pelos ímpares que vão de 0 até 10, tá? Você pode observar que 1 pertence a A, mas o 2 não pertence a A. Por quê? Porque 1 está no conjunto e 2 não. No conjunto das vogais, por exemplo, E pertence a A, mas o B não pertence a A. Por quê? Porque B é uma consoante, tá? Então ele não pertence a A. Conjunto F. Tanto laranja, abacaxi, quanto banana pertencem a A, mas o uva não pertence a A, tá? Conjunto dos números naturais. Menos 1, por exemplo, não pertence ao conjunto dos números naturais. Mas 10 elevado a 6.000 pertence ao conjunto dos números naturais. Z, o conjunto Z dos inteiros. O menos 1, agora, já pertence ao meu conjunto Z. Porém, meio não pertence ao conjunto Z, tá bom? Então aqui você já tem uma ideia de como funciona aí essa relação de pertinência. Essa relação de pertinência, ela é muito importante para nós, porque é através dela que a gente vai definir um conjunto. Então, geralmente, a gente define um conjunto por elementos, por seus elementos. Então, você coloca X, tal que você tem alguma propriedade para esse elemento X. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. A são todos os números reais, tais que esses números reais são na forma Y ao quadrado menos 1, tá? Então, aqui você tem um conjunto. Que conjunto é esse? Uma parábola, tá? É uma parábola. Agora, essa parábola está com o eixo dela no eixo X, mas é uma parábola. Dessa mesma forma, por exemplo, a gente pode definir o conjunto vazio. O conjunto vazio tem duas formas de definir que eu acho bem interessantes. São todos os conjuntos, são todos os elementos X, tal que X não pertence a esse conjunto. Ora, isso não faz muito sentido. Então, isso aqui é o que a gente chama de um paradoxo, tá? É o conjunto formado por todos os elementos que não estão nesse conjunto. Então, você tem um paradoxo. É uma forma que você tem de defini-lo. Ou então, você pode falar também que são todos os elementos X, tal que X é diferente dele mesmo. Bom, é impossível que um elemento seja diferente dele mesmo. Então, não existe nenhum elemento que pertence a esse conjunto. Então, é uma forma de você também definir o conjunto vazio, tá? Ou seja, um conjunto A fica definido quando se dá uma regra que permita-se decidir se um objeto arbitrário X pertence ou não a A. Por exemplo, vamos considerar o conjunto dos números naturais e a propriedade B. X é maior do que 5. Essa propriedade define o seguinte conjunto, ó. O conjunto A tem os elementos X, que são números naturais, que são maiores que 5. Quais são eles? 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Se eu tivesse colocado maior ou igual, começaria no 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, geralmente, essa é a forma que a gente escreve conjuntos numéricos. Com o conjunto dos números naturais, não fica tão interessante. Por quê? Porque você pode escrevê-los em sequência. Mas, por exemplo, e se você tivesse que escrever isso aqui, ó? X pertence aos reais, tal que X é maior que 5. Você não consegue escrever o primeiro elemento. Você não pode começar no 6. Por quê? Porque 5,1 é maior que 5. Ah, então eu começo no 5,1. Não pode, porque 5,01 é maior que 5, mas é menor que 5,1. Ah, então eu começo nele. Mas aí eu sempre coloco um zero entre o 5 e o 1. E aí você sempre tem um número menor. Então, você não tem onde começar e nem onde terminar. Então, geralmente, aqui a gente teria uma reta aberta no 5. E aí os elementos são todos esses aqui. Tudo bem? A gente vai falar sobre isso mais para frente também. Além da relação de pertinência, temos as relações de inclusão e os subconjuntos. Essa relação envolve conjuntos. E para designá-las, utilizamos esse símbolo aqui, esse Czinho estilizado. Isso significa que está contido. Então, quer dizer que o conjunto de K está contido no conjunto de K. Tá bom? Então, por exemplo, dizemos que o conjunto A está contido no conjunto B. Isso quer dizer o seguinte, o A está dentro do B. Por exemplo, os naturais estão dentro dos inteiros. Então, o N está contido em Z. Isso vai acontecer se todo elemento de A for também um elemento de B. Então, por essa notação que a gente falou, todo elemento de A também um elemento de B. Então, o A está contido em B. Então, aí a gente pode estabelecer uma relação entre os conjuntos numéricos. Os naturais estão contidos nos inteiros, que por suas vezes estão contidos nos racionais, que por sua vez está contido nos reais, que por sua vez está contido nos complexos. Aqui você pode ter ainda os irracionais, que estão contidos nos reais, que estão contidos nos complexos. Tudo bem? Então, a gente diz que esse conjunto que está dentro do outro é chamado de subconjunto desse primeiro, desse conjunto original. Então, por exemplo, nesse caso, onde o A está contido em B, por exemplo, o A é um subconjunto de B. O N é um subconjunto de Z. O Z é um subconjunto de Q. O Q é um subconjunto de R. E o R é um subconjunto de C. Existem algumas operações entre conjuntos. A primeira delas é a união. Dados os dois conjuntos A e B, podemos criar um novo conjunto formado pelos elementos de A e pelos elementos de B. Então, você vai pegar os elementos de um, os elementos do outro e juntar tudo num conjunto só. Isso é chamado de união. E esse novo conjunto a gente vai chamar de C. A forma de se escrever ele é todos os elementos X, tal que X está em A ou X está em B. Então, ele pode estar aqui ou ele pode estar aqui. Também pode estar aqui. Ou seja, existem alguns valores que podem estar nos dois conjuntos. Mas se eles forem dois conjuntos, que a gente chama de dois conjuntos disjuntos, tipo A e o B estão separados, a união entre eles vai ser você misturar esses dois conjuntos num conjunto só. Já a interseção, você vai considerar os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, a interseção seria esse espaço aqui de elementos que estão tanto em A quanto em B. E a lei de formação deles é X, ou seja, são os elementos X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Tudo bem? Quando dois conjuntos são disjuntos, igual desenhantes, você tem um conjunto A e um conjunto B que não tem elementos em comum, então a interseção entre eles é o conjunto vazio. Por exemplo, você tem aí um conjunto A com dois elementos, 1 e 2, e o conjunto B com três elementos, 1, 5 e 6. A união entre eles vai ser 1, 2, 5 e 6, ou seja, você juntou todos os elementos em um só. Obviamente, não precisa escrever o elemento 1 de novo. Já a interseção vai ser o conjunto dos elementos que tem tanto em A quanto em B. Bom, aí nesse caso é somente o número 1, você tem aí um conjunto unitário, ou seja, um conjunto tem só um elemento. Uma outra operação muito importante para nós é a diferença entre conjuntos, o que vai determinar para nós o complementar. A diferença entre dois conjuntos A e B é o conjunto A menos B, que são dados como os elementos de A que não estão em B. Pensa o seguinte, se a união junta tudo, a interseção pega o que tem nos dois ao mesmo tempo, a diferença pega o que tem em um e que não tem no outro. Então, por esse desenho fica muito fácil de você entender. Conjunto A, conjunto B, você vai pegar todos os elementos de A que não estão em B, ou seja, você vai excluir a interseção. Então, por isso que a gente pode falar que a diferença entre A e B é o A menos a interseção de A com B. Tudo bem? Quando os conjuntos A e B são disjuntos, ou seja, eles não têm nenhum ponto em comum, então, essa diferença é o próprio conjunto A. Ou se você estiver fazendo B menos A, essa diferença é o próprio conjunto B. Quando você tem que o B é um subconjunto de A, então, a diferença A menos B chama-se complementar de B em relação a A. O que eu estou falando para você? Você tem aqui um conjunto A e lá dentro dele você tem um conjunto B. O conjunto A você vai pegar só o que está que não pertence ao B. Então, essa parte de fora é chamada de complementar de B em relação a A. Geralmente, a gente quer trabalhar com esses complementares falando com relação a conjuntos universos. E para nós, por exemplo, o nosso conjunto universo para o cálculo é o conjunto dos números reais. Então, para nós, a gente sempre vai estar pensando que dado um conjunto A, o complementar dele vai ser todos os números reais que não estão em A. Por exemplo, o complementar do conjunto Q é o conjunto dos números irracionais. assim como o complementar dos irracionais é o conjunto Q. Tá bom? Então, geralmente, a gente vai estar trabalhando com esse tipo de coisa. Então, aqui, se você tem... são todos os... o complementar do conjunto A são todos os elementos do seu conjunto universo que não pertencem a A. Tá? Esse é um conceito também muito importante quando você estuda estatística e probabilidade. Probabilidade, mais propriamente dito. Tá? É um conceito muito importante também lá. Bom, aqui, alguns exercícios resolvidos para a gente trabalhar e fechar a nossa aula. Sendo A igual ao conjunto... Aqui não saiu, né? Conjunto 1, 2. B igual ao conjunto 2, 3. E C igual ao conjunto 3, 4. Eu quero determinar o conjunto A união B união C menos o conjunto C interseção B. Tá? Então, eu quero encontrar aqui esse conjunto, a diferença desse conjunto de uniões com essa interseção. Então, ó. A união B união C são todos os elementos que têm A, B e C. Então, é 1, 2, 3 e 4. O C interseção B é os elementos que têm em B e C ao mesmo tempo. Então, é só o 3. Logo, A união B união C menos C interseção B vai ser esse conjunto excluído do que tiver aqui. Então, aqui tem só o 3. Eu vou vir nesse conjunto. Eu vou tirar o 3. Então, eu fico com 1, 2 e 4. Segundo exercício. Se os conjuntos A, B e A interseção B têm respectivamente 27, 17 e 10 elementos, eu quero saber o número de elementos da interseção. Desculpa, os números de elementos da união e da diferença de A com B. Então, perceba o seguinte. Usando o diagrama de Venn, a gente pode falar que o A tem 27 elementos. Então, o A, excluindo a sua interseção, tem 27 menos a interseção, que são 10. Então, tem 17. O B tem 17 elementos. Então, 17 a menos 10 significa que o B, excluindo os elementos da interseção, tem 7 elementos. Então, eu fico com 10 aqui. Bom, então, eu sei que a união de A com B vai ser 17 mais 10 mais 7. 17 mais 17, que vão nos dar 34 elementos. O A menos B, ele vai ser o conjunto que pega o A e elimina a interseção de A com B. Então, ele tem 17. Assim como o B menos A, ele vai ser todos os elementos que têm B, excluídos dos elementos da interseção, que vão ser 7. Tá bom? Exercício 3. No desenho abaixo, a região achurada é dada por qual das opções abaixo? Então, aqui você tem um conjunto A, que é esse triângulo, um conjunto B, que é esse retângulo, e um conjunto C, que é essa circunferência. Perceba que a área achurada, ela tem a interseção de A com B. Então, você tem a interseção de A com B. Mas você exclui os elementos do C. Então, você tem A interseção B menos o C. Então, seria o item B, pois são todos os elementos que aparecem tanto em A quanto em B, exceto C. Bom, sendo o A o conjunto dado por 2N, tal que N pertence aos naturais, e ele está entre 3 e 11, e B, o conjunto dos números 2N mais 1, sendo N naturais, de forma que o N está entre 3 e 12, quais são os conjuntos união de A com B e interseção de A com B? Perceba o seguinte, isso aqui são os números pares, ou seja, os números múltiplos de 2. Então, isso aqui é os números pares entre 3 e 11. Então, são 4, 6, 8 e 10. 2N mais 1 é uma forma de você escrever os números ímpares. Então, você tem os números ímpares entre 3 e 12, sem incluir o 3. 5, 7, 9 e 11. Tá? Então, aqui você não tem o 3, tá bom? Digitei errado, porque aqui você não tem uma igualdade. Perceba que eles não terão nenhum elemento em comum. Um é um conjunto de número par, o outro é um conjunto de número ímpar. Por consequência, a interseção deles será o conjunto vazio. Já a união vai ser o conjunto formado por 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Tá aqui. Bom, então era isso que eu queria falar com vocês nessa aula. E aí, gostou? Se você gostou, eu peço para apoiar o nosso projeto. Como que você pode fazer isso? Curtindo essa aula, compartilhando com seus colegas, inscrevendo-se no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais aqui no canal, faça um pix pra nós. A chave pix tá aí. Na descrição, você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, os livros que nós usamos, e também o link para o nosso curso sobre matemática básica para engenharia, o nosso curso de pré-cálculo. Tá bom? Então era isso. Até a próxima. Abraços!